Pois bem, Dutra, cara, a gente tá aqui numa situação um tanto memorável aqui, é a primeira vez que a gente vai estar realizando isso possivelmente uma das primeiras vezes, a gente pretende trazer outros tipos desse conteúdo, outros tipos desses assuntos aqui para o Dutris, e o que que acontece, Dutra? Nem está aqui com uma convidada especial, mas não é simplesmente uma mera convidada, a Kellen, que é a convidada que está aqui presente no momento, ela está desenvolvendo um jogo, simplesmente com ela, sozinha e claro com a ajuda de terceiros, um jogo para uma banda, uma coleção com colaboração de outros jogos, para a Steam, ou seja, um jogo sério, um jogo sendo desenvolvido seriamente, com visão para receber lucros e afins, dentro da própria Steam e da banda ou da coleção na qual ela está participando, aí até aí beleza, só que aí o que que acontece, Dutra? A gente quer trazer alguns assuntos desse tipo, porque até mesmo recentemente a gente comentou sobre assuntos relacionados a isso, sobre até mesmo o mercado indie em geral, como o mercado indie e afins, eles são um pouco desvalorizados, principalmente aqui no Brasil, e como eles fortalecem o mercado geral. Então, para trazer esse assunto a mais, a gente pretende iniciar agora realmente com esse jogo da Kellen, que especificamente, Dutra, com esse jogo da Kellen, que ela vai falar mais, também como Dutra vai acabar comentando que ele deu uma forcinha também para a Kellen, que ele vai acabar comentando sobre isso, que é o que? O jogo ele é voltado ao tema espacial, só que o jogo da Kellen é um pouco diferente, é um pouco diferenciado, tem ali uma pegada meio suspense, uma pegada meio terror dramática, e aparentemente até mesmo com reviravoltas, como a gente consegue perceber pelo roteiro e afins, como já está aqui na beta, no caso uma demonstração do jogo, que provavelmente já vai estar passando de fundo, em desenvolvimento. Então, no mínimo, o que já está sendo mostrado, pelo que a Kellen já conseguiu disponibilizar, a gente consegue ver grandes detalhes que a gente pode comentar mais à frente. Porém, no entanto, cara, a estrela aqui não sou eu, a estrela aqui no momento é a Kellen, então Kellen, caso eu queira falar um pouco sobre o seu jogo, cara, pode ficar à vontade. Olá, obrigado pelo convite, estou muito feliz. E vou falar com o pessoal do meu jogo, que seria de Mistério Fonte in Space, e em português seria A Fonte Misteriosa no Espaço. E a ideia desse jogo que eu tive é muito engraçada, e quando eu mostrei a ideia para algumas pessoas que estão dentro da coleção, e dentro de alguns grupos de desenvolvimento de jogos, muita gente pensaram que o que estava desenvolvendo fosse fangame Metroid. Só que esse jogo não seria, assim, fangame do Metroid. Eu peguei mais puxado a ideia do filme Jogo do Alien. É mais famoso, até chamou muita atenção, ele é da minha infância, que eu gostava muito desse filme. E eu queria mostrar se esse lado é o tema mesmo, que seria o suspense, e você tem que resolver alguma situação para poder escapar dentro do jogo. Se ele é da nave, você vai encontrar a fonte, só que você não sabe quem é a fonte exatamente, e eu não posso nem dar spoiler quem é exatamente a fonte. E o jogo, assim, com esse vídeo no fundo, ele está lá na parte 1. E a ideia que eu montei, que seria uma estratégia que eu tinha montado. A parte 1 seria a introdução e o tutorial. E a parte do visual, só que a parte visual, ele está bem completo, que eu tenho que melhorar a mecânica, e eu estou adicionando mais o visual do jogador, como cabelo, rosto, aí tem a música que diz com máscara, chapéu, cabelo bem zoado, através de doação, que tem valor do valor do doação. Se a doação for o valor do X, a pessoa vai ganhar o visual do personagem. Se o valor for o valor baixo da parte doação, eu pego a arte do apoiador, e ele vai aparecer dentro do jogo, só que em vez de aparecer aquela arte grande, que é a imagem, ele seria em pizza ou arte. Esses pontos que você acabou comentando, Cameron, são bem interessantes. Por quê? Porque traz essa parte, que você comentou de Alien, cara. Você comentou de Alien, eu sou um grande fã da franquia de Alien, tanto dos filmes quanto dos jogos, que eu já tinha pego essa ideia. Tanto que quando eu vi ali na parte do jogo, quando você via que tinha uns armários abertos, que dava pra entrar, eu pensei, bicho, ferrou? Tem que correr aqui de algum bicho, alguma pessoa, alguma coisa, pra me esconder aqui dentro do armário. Só que até o momento parecia que não tinha tanta coisa. Mas, tipo, o ambiente ali, o clima, como chamado de imersão, estava bem construído aqui nessa parte. Porque eu, a qualquer momento, achei que ia dar ruim. Eu simplesmente achei que ia dar ruim ali, em qualquer momento, a partir do momento que eu vi, que dava pra se esconder dentro ali de uns armários. Aí eu tinha visto um cara andando pra lá e pra cá, eu já achei que era um inimigo, e depois eu fui subir umas escaras, o clima também, ele estava bem direcionado a alguma coisa. Eu achei ali que já teria alguma coisa a mais. Mas não, aí o enredo continuou, continuou contando um pouco a história dos personagens ali da nave, contando a história de cada um. Como, por exemplo, tinha uns personagens que acabaram de acordar, e eles estavam contando com a situação deles, de quando eles acabaram de acordar. Como, por exemplo, um cara lá, que eu não me lembro o nome dele agora, que ele até perguntou ali pro comandante, comandante, você não acha estranho que a gente acordou sem completar os sete anos de viagem? Ele fala ali dele, aí tem os outros que falam também sobre situações, então isso é bem interessante, cara. Colocar esses pontos, em que cada personagem fala por si mesmos, complementando a história, o enredo em geral, dá uma interatividade maior, que é aquela coisa de interagir com o cenário do jogo, interagir com outros personagens. E essa questão de interagir com o cenário, eu vi que tem quando você até mesmo entra no seu quarto, que você coloca lá, você pode interagir com sua cama, e ele fala, não, estou com sono agora, aí você pode interagir com outras coisinhas, então parece que você está querendo implementar nesse jogo esse tipo de complementos. Então vai ser bem interessante, esse tipo de coisa dá uma imersão maior dentro do jogo como um todo. Então creio eu que tem grande possibilidade de ter bastante imersão, que eu estou falando de imersão várias vezes, mas que realmente promete muito. Nessa versão que eu joguei, não tinha nenhum som de fundo, mas mesmo assim, eu consegui ter uma imersãozinha, com um somzinho de fundo ali, como por exemplo, quando você abre as portas, ter um somzinho de portas, ter os passos danos e tal, possivelmente ter falas de personagens, quem sabe, e outros complementos, que fazem com que a imersão aumente muito mais. Então no mínimo, o que já foi mostrado, como por você por exemplo, que é implementar ali, mudança de personagens, que ali eu vi que você já consegue mudar para feminino, masculino e tal, vai ser interessante também, essa construçãozinha. aí até uma observaçãozinha legal, quando eu fui jogar pela primeira vez, eu não tinha feito o tutorial, aí eu fui andando para lá e para cá, não sabia nem como entrava na porta, aí eu fiquei meio perdido, aí eu fui apertando os botãozinhos, eu consegui achar. Aí quando eu fui voltar para jogar de novo, eu vi que estava lá, colocar sim ou não, para fazer o tutorial, eu vi que tinha até um tutorial, eu fiquei bem surpreso, eu falei uau, tem até tutorial aqui dentro dessa demonstração, que eu nem tinha percebido, imagina se eu já tivesse segundo o jogo naquele momento, nem queria ver o tutorial ali naquele momento. Então é bem interessante, eu não sei se você pensa nessa questão, de colocar escolhas para os personagens, porque ali você consegue escolher, o que você quer falar para cada um, e eles mudam ali o que eles te respondem, mas não sei se isso pode afetar na história do jogo, no caso você que deveria comentar sobre isso. quando mais esse tipo de observaçãozinha cara, que eu queria dar, ainda mais sobre essa questão do alien, que eu sou muito fã. Ah, como você falou das escolhas, ah, eu tive uma ideia das escolhas, que alguns filmes e jogos, mostram assim, tem escolhas, porém as escolhas são a mesma coisa, e como meu jogo é incompleto, eu decidi colocar as escolhas, por exemplo, você vai, você vai na fase, para poder ir para a nave grande, que seria a nave dos aliens, e esse, do esquadro da nave grande, vai ter um personagem, que vai te ajudar, como o do Dr. Droffis, e a GK, a GK, de um homem que todo mundo também já conhece, ela é hacker, que pode hackear algumas coisas da nave, tanto até ela consegue, invadir o sistema dos aliens, isso é bom para, quem está, você quer cortar caminho, porém, se você quiser cortar caminho, pode piorar mais coisas, por exemplo, do inimigo, o inimigo vai aparecer toda hora, naquelas, na parte do cenário, do corredor, sala, e outras coisas, e o Dr., ele mais assim, ele tenta acalmar, alguns companheiros, mesmo da nave, que foi junto com você, e como você perdeu, meio, fica bem nervoso, você tem que conversar com ele, ele tenta se acalmar, fala assim, ah, você deve fazer isso, papapá, ou te apoia, a vez em quando, mas assim, no final, se tivesse o jogo completo, assim, tivesse equipe, desenvolvimento, ou fosse prazo longo, para poder criar um jogo no espaço, olha, o final seria, vários, escolhas diferentes, por exemplo, você pode ter, perdeu o jogo, final ruim, final bom, final verdadeiro, final misterioso, que ninguém sabe, o que aconteceu, tanto no roteiro, a pessoa que estava me ajudando, eu falo assim, o que é isso, como assim, aí eu, até eu ia falar, vou falar aqui na, 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 de papo, seria a ideia, assim, peguei algum easter egg, do, é um jogo que eu tive, bem, há muito tempo, muito tempo atrás, porque esse jogo, muito tempo atrás, ele, não é, uma criatura qualquer, ele foi misturado, com o DNA dos, dos aliens, e seria um pequeno easter egg, dentro do jogo, porque não vai mostrar, assim, bem no final do projeto, vai mostrar, essa fala, porém, ninguém vai conseguir identificar, porque a ideia, eu não, pode acontecer, eu posso lançar esse jogo, futuramente, se tiver, alguma equipe, ou, grupo de empresa, quiser desenvolver esse jogo, à vontade, já que a Keren, deu esse spoiler, maravilhoso, e, eu por ter dado, um auxílio, grande, né, no jogo em si, principalmente na parte do roteiro, é, eu posso dizer uma coisa, que, se você for jogar, você vai sentir, ódio, você vai sentir amor, você vai sentir alegria, tu vai sentir, todos os sentimentos, cara, jogando esse jogo, por causa do roteiro em si, por causa da história, que você vai querer, testar todas as possibilidades, você vai querer, levar o doutor, você vai querer levar a GK, pra você saber, o que cada um, porque, tem aquela pessoa, que vai querer, gerar 100% do jogo, dar aquela platinada, e você vai querer, saber toda a história, e, eu por participar, da parte do roteiro, obrigado, querem, por me dar essa oportunidade, é, é muito bom, porque, você começa a ficar bravo, com o personagem, você começa a ficar, tipo, não, por que que você está fazendo isso, por que que você, por que que você não faz aquilo, nossa, dá aquelas reviravoltas, você, você se surpreende, por cada detalhe, que, o, o roteiro, né, que cada personagem tem, que vai levar você, aquela, querer sempre, saber mais e mais, da história, me lembra muito, o Final Fantasy da vida, porque, assim, questão de roteiro, porque, o que que vai te prender, muito, no jogo em si, não vai ser, necessariamente, qual é a jogabilidade, não que não prenda, mas, a história em si, vai te deixar, muito ansioso, para saber, cada detalhe, e, eu estou gostando muito, e, eu espero que, quando lançarem, vocês, vão curtir também, então, eu não sei o que vai se falar, porque, é um negócio que, eu estou curtindo, então, eu não posso, dar muitos detalhes, porque, senão, pode dar um spoilerzinho, aí, aí, depois, sobra para mim, né, Kelly? Exatamente, então, assim, o roteiro, ele, quando eu falei, que são três partes, a primeira, seria do tutorial, e introdução do jogo, que é completo, e a segunda parte, que tem, na verdade, seria plano A, plano B, plano A, seria, a mecânica do inimigo, você pensa, ah, a mecânica do inimigo, vai ser bem fácil, para achar, pela internet, só que, eu não achei, na internet, assim, tutorial, para criar, um jogo, feito no real, em 2D, o inimigo, eu tive, criar tudo, sozinha, no primeiro dia, demorei, uma mecânica, demorei 12 horas, para poder finalizar 100%, poucas coisas ainda, mas, assim, dá, assim, meio atualizar, o inimigo, e eu fiquei, assim, bem contada, o resultado, porque eu estava, assim, ah, se não der certo o inimigo, eu tenho que fazer, um labirinto, plus, outras coisas, eu fico, ah, não sou boa de plus, eu fico, bem louca, mas, assim, tiver inimigo, para poder, atrapalhar, o jogador, tirar o jogador, vai ser pensamento, do jogador, assim, ah, o inimigo está ali, ah, ele vai ser bobinho, vai dar só um lado, tchau, não, esse inimigo, ele vai andando, aleatório, ou seja, você vê você, e vai correr atrás de você, de qualquer jeito, você tem 2 opções, seria correr, ou, se esconder, isso é bom, estava testando, aí, depois, veio, tem, história do Sprite, esse Sprite, eu demorei, muito, a anatomia do inimigo, até, vou mandar para depois, para o Marco, se ele quiser mostrar, no vídeo, a anatomia dele, é tão diferente, tão diferente, eu não estava conseguindo, achar a animação, tipo, igualzinha nessa anatomia, e eu fiquei assim, bombas, eu fiquei durante, 2 dias procurando, achei, porém, eu só achei, movimentos só, dos pés, e eu tive assim, ah, vou fazer primeiro, dos pés, depois vou pensar, como fazer os braços, e como é, o inimigo, meio que é, meio, um defeito, ele, vai ser, vai ficar mexendo, toda hora, vai ficar assim, meio bugado, o movimento dele, achei muito interessante, quando fiz a parte, assim, ele meio bugado, ele morrendo, quando vê jogador, e, nossa, e quando eu mostrei, assim, falei pessoal, no, sociais, falei assim, a gente, publiquei o vídeo, pelo primeiro vídeo, com a mecânica, e animação, do inimigo, muita gente, com medo, e eu falei assim, nada bem, aí o pessoal falou assim, vai ter N só, eu falei assim, aí lado bom, não tem som, mas eu vou colocar som ainda, mais assustador, porque eu tô fazendo teste, agora eu não tô fazendo teste, tô criando, porque eu vou mexendo bem no final, ele é bem simples, você vai mexer. Aliás, falando desse ponto, que você comentou, sobre ter divulgado o vídeo, e afins, é bacana ressaltar que, pra quem quiser acompanhar, no caso, quem já estiver assistindo até aqui, é legal acompanhar também, todas as atualizações, do próprio Instagram da Karen, cara, que possivelmente estará, ou mostrando na tela, ou comentário, e ou descrição, mas antes, cara, antes de eu dar uma cumprimentada, a mais, sobre tudo que vocês falaram, o Dutra até mesmo, se segurou ali, pra não dar um spoiler, comentou ali, que não sabia mais, o que falasse, ele já ia extrapolar, que ele já ia bater um nele, mas, enfim, antes disso, antes de eu dar essa cumprimentada, é bacana ressaltar que, caso, uma das pessoas, que estejam assistindo até este momento, caso queira também, que a gente comente, cara, caso queira até mesmo, entrar em cal, em chamada conosco, que a gente comece, a comentar sobre esses jogos, indies, independentes, ou até mesmo, que não seja independente, seja brasileiro ou não, é bacana, ressaltar sobre isso, caso queira entrar em contato, tem também o Discord na descrição, e ou comentário, que a gente vai começar a conversar sobre isso, cara, a gente pretende trazer conteúdo, diverso sobre isso, sobre jogos independentes, e brasileiros, então, como mais seria isso, porém, continuando aqui, o complemento, é o seguinte, todo esse ponto, que o Dutra comentou, sobre ódio e afins, é o seguinte, isso causa totalmente, aquela questão de imersão, que eu estava citando anteriormente, que vários desses, complementos, fazem com que o usuário, o jogador, esteja imersivo dentro do jogo, como o Dutra até comentou, ah, eu quero levar a tal pessoa, eu quero levar a outra, e cada um, possivelmente, vai ter suas falas diferentes, conforme você chama cada um, por exemplo, nessa situação, então, isso pode causar, realmente, uma imersão diferente, vale que o jogador, se identifica mais com o doutor, ou com a hacker, e eleva cada um, e isso causa uma imersão, totalmente diferente no jogador, eu acho isso muito bacana, cara, o Dutra até mesmo, sabe que um dos meus jogos, que eu mais curti, em todos os tempos, é Detroit Becoming Human, tem também, Life is Strange, e vários outros jogos, por quê? Porque eu curto essa questão, de escolhas também, Detroit Becoming Human, então, cara, minha nossa, ele tem 100 possibilidades, ele tem 100 possibilidades, que você pode acabar com o jogo, cara, tem varindo das suas escolhas, Detroit Becoming Human, é uma grande referência, para essa questão de escolhas, que é aquele jogo lá, do robô e tal, mas enfim, essa questão de escolhas e tal, ódio, amor, vira-volta, drama, que vai estar tudo, essa questão de enredo, vai ser muito bacana, de acompanhar, ainda mais, se estiver assim, dentro de personagens, e esses personagens morrerem, ou acontecer alguma coisa, ou se for igual, o alien mesmo, vinha ali um, como que é, é o facehugger, e cair em cima de um personagem, do facehugger do alien, vai ser bem legal, vai ser toda essa questão, que, eu tô, eu tô, eu tô ansioso para ver, cara, eu tô bem ansioso, ainda mais que, um jogo lindo, brasileiro, ainda mais desenvolvido, pela Kellen, uma game dev feminina, que a gente sabe, não é a questão de, ah, tá favorecendo mulheres, tá falando só de mulher, não, não é isso, é que, cara, é meio óbvio, que a gente sabe que, cenário feminino, em grandes partes, elas são minoria, elas são, realmente, poucas as pessoas, que estão nesse cenário, tanto em esportes, jogos, e também, principalmente, em game dev, então, estar vendo esse tipo de coisas, esse tipo de situação, mostra o quão relevante isso pode ser, ou quão crescente isso pode ser, porém, no mais, citando um ponto, muito mais interessante sobre o jogo, é que nessa demonstração, que a Kellen ofereceu, bem no final, a gente consegue ter um vislubre, do que pode ser, o decorrer do jogo, que lá tem ali, uma questão de que, o comodante, ou a tripulação, quer investigar ali, uma outra nave, e tal, pra vir a tal fonte, assim, e afins, e, é bem interessante, a demo acaba ali, encontrando o gatinho da Kellen, mas, deixa aquele gostinho de, te quero mais, né cara, porque, é uma demo, não tem como a Kellen, falou, ela quer implementar muito mais coisas, caso, seja possível, porque tem um tempo, tem um tempo de entrega, a Kellen tem que entregar o jogo, ali no certo tempo, pra ser postado, porque se não entrega, não vai ser postado, eu tenho que finalizar, até ali naquele ponto, aí como a Kellen citou, tem que, ver o que que vai ser possível adicionar, se não, se fosse possível, adicionaria as escolhas, misteriosas, final misterioso, final verdadeiro e tal, eu curto muito isso também, essa questão de escolhas, quando eu vi ali, que você já podia escolher, o que você queria responder, pra outra pessoa, já, fiquei hypado e tal, mas isso é um gosto pessoal, pra eu não mais cara, caso vocês queiram complementar, com mais algum assunto, Xupiri, quanto é, o conteúdo do história do jogo, é só isso mesmo, e quando você falou, mercado, pra as mulheres, é bem difícil mesmo, ser aceitada, sendo mulher, no mercado de, no momento de jogos, já tentei, entrar, mesmo assim, a pessoa, você não fala, que você não é mulher, aí eles, falam assim, ah, o negócio dá não ser currículo, ou algo assim, seu projeto, aí quando fala que eu sou mulher, aí o pessoal, começa a falar, aí o modo de ideia, ah, não tem vaga disponível, pra você, papapã, você pode trabalhar, secretária, ou RH, só que, a parte secretária RH, não é na minha área, eu quero trabalhar, meu sonho, desde infância, eu quero trabalhar na área de games, não ficar, você, tentando mexer documentos, já mexi disso, mas eu quero, entrar nessa área, desde infância, e esse, mundo de games, eu sempre gostei, dessa área de games, e, eu só falo, que é muito estranho, mulher que gostar, de games, eu gostei de games, através da, meu pai, meu pai me mostrou, esse caminho de games, e eu quero seguir, esse, nessa área, poder criar jogos, jogar meus jogos, e ver o público, jogar meus jogos, então, eu já publiquei, meu jogo na Steam, que é o Miss Sydney, o primeiro jogo, e eu pensei assim, nossa, se elas vão gostar, meu jogo, porque publiquei, primeiro em português, aí depois, publiquei, um mês depois, publiquei em inglês, depois saiu em inglês, muita gente gostar, do meu jogo, os gringos americanos, aí depois de, três meses, eu tava procurando, um tradutor, pra traduzir em espanhol, meu jogo, Miss Sydney, depois saiu em espanhol, nossa senhora, algumas pessoas, começaram a correr atrás de mim, perguntando, vai ter continuação do jogo, vai ter disso, quando vai lançar o segundo jogo, eu fico assim, bombas, como vou explicar, que eu tô mexendo, o jogo de esgoto, que tem que terminar, eu tava desenvolvendo, um jogo, bem antigo, que tava projetado, desde a época do curso, e algumas pessoas, pediram parar, e fazer uma continuação, do Miss Sydney, só que eu fiz uma promessa, gente, eu fiz uma promessa, que eu vou, terminar do esgoto, o esgoto, não tem tantas falas, ele vai ser jogo, bem dos antigos, que não tem jogos antigos, não tem falas, só que tem impressão, movimento, animação, muito cantos cines, mostrar a história do jogo, e depois, quando eu fui convidada, convidada, para participar da coleção, que seria meio desafio, eu tive que parar, nesse projeto do esgoto, e criar desde zero, o projeto do espaço, e eu fiquei assim, bom, e com o tema do espaço, eu tive que tentar criar, como seria o meu jogo do espaço, até pensei, eu tinha falado no início, seria alien, mas assim, não, não vou fazer jogo, bem igual do alien, com o mesmo sprite, mesma animação, mas eu tive que estudar, como seria, animação, o cenário, e outras coisas, para pegar alguma referência, desses jogos, e eu estou gostando assim, desses projetos, e logo, logo, eu estou querendo, alguém me aceitar, ou me oferecer, com o beat, eu gostaria de aceitar mil vezes, para poder trabalhar, nessa área de games, é cara, eu entendo, justamente, por conta, até mesmo, Diego Dutra, já termos, participação, dessa questão, de desenvolvimento, e afins, porém, a gente sabe, que isso acontece, a gente sabe, que isso acontece, não só em desenvolvimento, também, porém, no cenário de esportes, também, jogos eletrônicos, campeonatos, e afins, porém, eu complementaria, mais sobre esse assunto, falaria mais, sobre ele, sobre essa questão, de mulheres, no cenário de game dev, porém, a gente vai trazer, um conteúdo, mais completo, sobre isso, futuramente, possivelmente, até mesmo, mais longo, sobre especificamente, esse assunto, sobre o cenário feminino, em game dev, possivelmente, no cenário de jogos, em geral, porém, no entanto, cara, fica sobre isso mesmo, a gente possivelmente, vai trazer, um ou dois conteúdos, a mais, sobre isso, porque, tem muita coisa, a ser comentada ainda, principalmente, sobre detalhes, sobre o jogo, e afins, como também, de outros, assim, do cenário, de jogos, e também, possivelmente, da Kellen, que é muito interessante, Tom Dutra, Kellen, não mais seriam isso, cara, e até, até a próxima. Tchau, 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri